Salve, Nassau do Colômbio Jovo aqui, tudo bem? Espero que sim. Se vocês vão me perguntar se eu estou bem, eu vou falar que não, tá? Por que eu não estou bem? Porque, cara, eu tenho uma bronca dessa imprensa carniceira que a gente tem aqui em São Paulo, cara. Uma imprensa... Mas que imprensinha nojenta, né? Que imprensa nojenta? Por que eu tô falando isso? Os caras estão que nem carniça, tá? São Paulo negociou o Antônio ontem, fechou a janela, E agora, vários órgãos da imprensa aí, né? Vários... Jornalistas, né? Jornalistas. Os isentões, né? Aqueles que falam que torcem para a portuguesa, outros falam que torcem para a Marília. Isso daí é uma estratégia para ficar de bem com todas as torcidas, né? Só que, costumo dar aquela cutucada, né? Tentar jogar aquela picuinha dentro do clube rival. Do dele, logicamente, né? Por que eu falo isso, pessoal? Vários órgãos de imprensa aí, vários jornalistas, entre aspas, né? São... É aquela, né, Carlos? Que são torcedores, travestis de jornalistas, para falar a verdade, né? Estão que nem carniça. Ah, o São Paulo não negociou o Antônio. Ah, agora vai atrasar os salários. Ah, agora o São Paulo tá perdido. Ah, vai pra casa do caramba, né, porra? Vamos pra casa do caramba. Estão loucos para acontecer isso no São Paulo, atraso de salários. Estavam loucos para o São Paulo negociar o Antônio, né? Porque qualquer um que entende um pouquinho de futebol, sabe que é um dos jogadores do São Paulo. Tá certo, o Antônio tem os defeitos dele. A gente sabe disso. Finalização. Não finaliza tão bem, né? Só que ele tem várias qualidades também. Assim como o David Neres tinha. Então, a imprensa paulista estava louca para o São Paulo negociar ele por preço de banana. Que foi a proposta feita pelo Ajax para o São Paulo. Foi preço de banana. Por isso que ontem eu cheguei aqui. Eu fiz um vídeo ontem e elogiei a postura da diretoria de não ter negociado ele a preço de banana. Né? Aí ele atingindo metas lá, esse valor subiria a mais cinco. Mas, cara, ninguém garante que ele conseguiria atingir essas metas lá, né? Porque o time dos caras é muito bom do Ajax. Será que ele seria titular ou de cara? Eu acho que não. Né? Então seria um preço de banana. Algo ridículo. Ridículo se o São Paulo tivesse negociado ele. E não negociou. Acertou. Tá? A gente fala aqui. Quando a diretoria acerta, a gente vai vir aqui e vai falar que acertou. Tá? Nesse caso acertaram em não vender. Aí a imprensa está começando, né? Que nem carniça. Ah, não vendeu o Antony. Está com déficit de tal valor. Vai começar a dever salário. Vamos fazer uma pergunta para esses jornalistas, né? Tem um aí que adora. Tem um aí que fala que é torcedor português, né? Monta um cenáriozinho com índices, com có, com xícaras, essas coisas da portuguesa. Né? Para falar que é torcedor da Lusa. Para ninguém ficar com bronca. Né? Por que vocês não falam a mesma coisa, por exemplo, do Corinthians? O Corinthians também não negociou o Pedrinho ontem. Por que vocês não falam que o Corinthians vai estar com déficit enorme? Que o Corinthians vai dever salário? Caramba. Por que vocês não fazem isso também? Ah, mas no São Paulo vocês fazem, né? Foi que nem Carlinhos vai estar torcendo para o São Paulo atrasar salário. Para começar uma crise interna no São Paulo logo no começo do ano, né? Mas que imprensa nojenta. Que bando de nojento, né, meu? Não caia na lábia dessas pessoas, ou torcedores de São Paulo. Não caia. Não dê dinheiro para esse tipo de gente. Tá? Eu vi alguns portais também mencionando isso. Que o São Paulo não vendeu. Se complicou agora. Vai dever salário. E por que eles não falam a mesma coisa? Por exemplo, nada contra o Corinthians aqui, tá ok, corintiano? Nada contra vocês aqui. Eu só estou usando o Corinthians como um exemplo. De como os caras são anti-São Paulino. Por isso que eu estou falando do Corinthians aqui. Estou utilizando como um exemplo. O Corinthians também não vendeu o Pedrinho. Ué, vai dever salário agora? Vai entrar em crise? Porra, mano. Pelo amor de Deus, né? Vamos tomar vergonha. Vamos fazer um jornalismo sério, porra. Quer falar isso de São Paulo? Tudo bem, mas fale dos outros clubes também. E o Corinthians está até mais endividado do São Paulo. Os números estão aí. Sem a gente falar de estádio, né? Os caras têm um estádio ainda para pagar. Só que ninguém, eu não escuto ninguém falar isso sobre o Corinthians. que vai dever salário, que está com a corda no pescoço. Mas é uma brincadeira. Oh, imprensa nojenta, né? Oh, imprensa nojenta. Aliás, tem um aí que arranjou até briga já. Com o Vanderlei Luxemburgo. E está certo o Luxemburgo, não dá. E não, não, não. Dá mole para esse tipo de jornalista, né? Jornalista. Está certo o Luxemburgo para não dar mole para esse tipo de cara, não. Está certo. Não pode dar mesmo. Brincadeira, né? Eu tenho nojo. Nojo de alguns jornalistas na imprensa paulista aqui. Por isso que eu falo que a imprensa paulista é a pior do Brasil. É a pior do Brasil. São torcedores, travestis e jornalistas. Brincadeira isso, né? Galera, o São Paulo enfrenta a puta toda. Cara, eu pensei em fazer um vídeo hoje sossegado, fazer um pré-jogo aqui. Mas o pré-jogo que a gente vai falar aqui. São Paulo, Novo Horizontino. Segunda-feira, tá, pessoal? Vai ser segunda-feira no Morumbi às 20 horas. A gente não tem definição ainda se vai entrar com um time misto, se vai entrar com um time titular. Notícia, pessoal. Se falando em Antony, né? Que a gente está falando dessa imprensa nojenta aí. O Antony falou, deu uma declaração que não garante a permanência dele até o final do ano. Eu também acho que ele não vai ficar até o final do ano. Eu espero que se ele sair, que saia por um valor justo. Justo. Você vê que o Flamengo vendeu o Reiner para o Real Madrid por 30 milhões. E o Reiner quase não jogou direito ainda, porra. Como que o São Paulo vai vender o Antony, o seu principal jogador, por 15 milhões? Isso aí seria um absurdo. Né? E o São Paulo que sempre foi o clube brasileiro que melhor vendeu seus jogadores. Isso, isso, eu dou crédito às últimas gestões do São Paulo, tá? Porque todas as negociações de venda, o São Paulo sempre foi o clube brasileiro que sempre vendeu melhor seus atletas. E se tivesse feito esse negócio com o outro, seria um negócio péssimo para o São Paulo, uma negociação péssima. Então ele falou que não garante permanecer até o final do ano. Mas, mas o foco dele, ele promete foco no São Paulo. Pô, pelo amor de Deus também, né, Antony? Pelo amor de Deus, né? É o mínimo que a gente espera, é foco no São Paulo. Aliás, quando você voltar, você esquecer essa merda dessa seleção, caça a níquel aí, pré-olímpica, né? Você esqueça essa draga aqui e comece a jogar bola aqui, né? Então esse é um vídeo que eu queria fazer aqui, galera, só de... Cara, para me dar uma alfinetada, falar um pouco dessa imprensa nojenta, torcedora, vergonhosa, né? Para um clube, eles utilizam um argumento, para o outro, nem comentam, né? Não tentam jogar crise nenhuma no clube, mas no São Paulo, todo mundo quer jogar uma crisezinha lá, né? Acender uma fogueira, é brincadeira um negócio desse, né? É brincadeira um negócio desse aí. Até um cara da imprensa aí, né? Que é a SPN, que agora faz vídeos também, esse adora falar coisa do São Paulo, falar asneira do São Paulo, né? Engraçado que eu não vi ele falar nada, o Corinthians não negociou o Pedrinho, eu não vi ele falar nada, que o Corinthians agora está com a corda no pescoço, que está devendo, que pode devir salário, mas do São Paulo, todo mundo gosta de falar isso, né? É brincadeira um negócio desse, né? É brincadeira. Bom final de semana para todo mundo na São Tricolor. Estamos juntos, salve, salve o Tricolor Paulista.